Eu era espírita. Depois que descobri que vários apoiam o uso de armas, perdi a vontade de frequentar as casas espíritas. Eu respondo. Isso não faz parte da substância doutrinária. Onde foi que Kardec comentou sobre ter armas ou não? Então, essa posição não pertence ao espiritismo, pertence aos espíritas. E se alguém se aproxima ou se afasta de uma determinada doutrina, qualquer que seja, pela conduta dos seus seguidores, está seguindo um caminho que não é o mais adequado para conhecer uma mensagem. Sempre os fiéis de qualquer doutrina são humanos e capazes de errar. Nós temos que nos aproximar de uma doutrina pela excelência dos seus conceitos. e pelo poder que ela possa ter de nos fazer homens de bem. Então, isso é muito importante que a gente veja, para que a gente não se abrace com a doutrina espírita a partir do pensamento dos espíritos. Porém, eu quero fazer uma ressalva. O espiritismo não é a única porta de salvação das criaturas humanas. A salvação está na capacidade da criatura ser boa. E nós podemos encontrar isso nos cultos afro, na igreja católica, na igreja protestante, no budismo, no xintoísmo, no pensamento de Cristo, no pensamento de Hermes, no pensamento de quem quiser. Então, nós não somos obrigados a serem espíritas, porque aqui não está a chave da porta do céu. As verdades espirituais estão espalhadas em vários lugares. Então, se por algum motivo, não estou me referindo somente ao companheiro que fez a pergunta, mas qualquer pessoa que se sente desconfortável com a doutrina espírita é muito mais confortável, muito mais razoável que ela procure outro local onde ela se sinta feliz do que ela tentar insistir com que o espiritismo não seja o que ela acha que seja, corromper a mensagem ou se decepcionar com a atitude dos seus fiéis. O mais importante é entender a essência daquilo que o espiritismo fala e não aquilo que os seus fiéis praticam, porque fiéis são humanos falíveis. Exatamente. Todas as religiões têm fiéis falíveis. E lembrando bem, só corroborando o que você está dizendo, Kardec não disse que fora do espiritismo não há salvação. Ele disse fora da caridade. Então, a caridade vai caber em qualquer corrente religiosa. Não tem problema nenhum. Não vai se medir quem é, quem é espírita, pelo fato de se apoiar ou não apoiar o uso de armas. É uma questão que não tem nada a ver com a atitude. Ah, tem mais um detalhe. Teclado mata mais do que arma de fogo. Não estou defendendo a arma de fogo, mas se é para desarmar, nós temos que desarmar a arma de fogo, a arma branca, a língua, o teclado, tudo, porque isso também mata as pessoas. A internet, não é? Mata, mata muito. Tudo é o uso que se faz. O problema não é o uso, é o abuso.